Hoje tem bar, tá lutado de piranha Desce o campan, pros amigos tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão, estampado na balacá Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com doze, mas um era juro Nove milímetros embaixo da blu Nunca me rendo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigos privados Representação no oeste, varor de amante bruto Dos meus crianças sinto orgulho Dos inimigos sinto orgulho Melozinho, eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual é o seu papel? Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e dota Nós que é uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, cedo nota que tu quer Acelerando as rodas, o barulho das jóias Anemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar, dote a noite mais abençoado Back na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá back Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca e nem com os verme Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deu seu pteme guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Cep na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Foda-se a porra do jogo Foda-se a cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado e com carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Deus, eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto o mundo Estão noturno eu tô no escuro Barbarate sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião E de menos acreditei no meu sonho Veja onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Nós dói depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede fone eu fém Minha visão de cria, tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancada Na neném tá nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mas dro massagem Vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Bolso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Nóis pique Vinícius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos gestão Só lazer, vivo nesse pique Música 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 Amém.